Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, vamos falar da identificação da zona-alvo de treinamento. Como nós fazemos isso e quais são as principais informações que o profissional deve ter em mãos para poder prescrever o exercício com base na frequência cardíaca. Lembrando, pessoal, que esse cálculo, a zona-alvo de treinamento, está relacionado com uma predição, uma estimativa para melhor prescrever o exercício. Pois bem, quais são as informações importantes, então, que você deve saber em relação a como prescrever zona-alvo de treinamento? Bom, pessoal, é importante que vocês saibam a frequência cardíaca máxima de uma pessoa e a frequência cardíaca de repouso. Estes dois valores são os valores iniciais para que a gente possa fazer os devidos cálculos. Então, vamos lá! A frequência cardíaca máxima nós encontramos por meio de uma fórmula de predição, que nós já vimos em vídeos anteriores aqui no canal. Se você não viu ainda, assiste este vídeo para saber as principais fórmulas de acordo com cada indivíduo. A frequência cardíaca de repouso, a literatura sugere que você tenha em mãos a média dos últimos três dias ao acordar. Caso você não tenha esse valor em mãos, você utiliza um valor estimado também, que geralmente é entre 60 e 70 batimentos, que é o batimento médio de um adulto saudável. Muito bem! Tendo estes dois valores, nós encontramos o que nós chamamos de frequência cardíaca de reserva. O que significa a frequência cardíaca de reserva? Significa o máximo de batimentos cardíacos de uma pessoa, menos o seu repouso. Nós chamamos também de frequência cardíaca de trabalho, frequência cardíaca de treino, porque é nesta faixa, que vocês estão vendo aí na tela, onde a pessoa vai fazer o exercício físico de acordo com a intensidade prescrita pelo profissional. Para encontrar isso, pessoal, nós utilizamos, então, a premissa de uma determinada intensidade, moderada, alta, e quais faixas que nós utilizamos isso para poder prescrever com afinco o exercício físico em relação à sua frequência cardíaca. Então, nós utilizamos a seguinte fórmula. A intensidade do esforço que você prescreveu vezes a frequência cardíaca de reserva, que é o máximo menos o repouso, mais o repouso da pessoa. E aí, nós chegamos na quantidade de batimentos por minuto para aquela intensidade naquele exercício. É muito importante se alentar, pessoal, do porquê que nós falamos que deve ser somado o repouso. Porque o repouso, teoricamente, a pessoa não vai ter menos do que aquela quantidade de batimentos durante o seu dia. quanto mais no exercício. E, acima do seu máximo, teoricamente, a pessoa também não vai atingir. Ou seja, nós vamos ter, então, o treino acontecendo exatamente entre esses dois parâmetros, o máximo e o repouso. Então, eu trouxe para vocês um exemplo para que a gente possa raciocinar e como utilizar, então, estes valores na prescrição do exercício físico com base na frequência cardíaca. Olha só, eu trouxe um exemplo simples, pessoal, só para a gente fazer aqui juntos. Uma mulher de 50 anos de idade, uma mulher iniciante em um programa de exercícios físicos, seja porque nunca praticou, seja porque já fez, está parada há muitos anos, está retomando a prática de exercícios físicos e você quer fazer uma prescrição refinada. Você quer utilizar, então, a prescrição com base na frequência cardíaca. Utilizar, então, estes valores encontrados e outros possíveis para saber qual é a sua zona-alvo de treinamento. Então, primeiro, nós sabemos que as intensidades não são iguais, pessoal. Nós temos intensidade baixa, moderada, alta e muito alta. E nós utilizamos vários parâmetros, diversos parâmetros, para saber qual nós vamos utilizar no treino. Aqui, neste caso, é a frequência cardíaca de reserva. Então, vamos supor que a prescrição esteja entre 80% a 90% da frequência cardíaca de reserva, como mostra aqui para vocês na tela. Muito bem, eu vou utilizar, então, estes valores que são de alta intensidade para prescrever o treino desta mulher de 50 anos. Bom, vamos utilizar uma fórmula e relembrar do nosso vídeo, onde eu mostro para vocês diversas fórmulas de prescrição de estimativa da frequência cardíaca máxima em que existe uma fórmula para mulheres. Geralmente, estas mulheres são ali acima de 35 anos, que é este caso. Então, eu consigo ter uma fórmula mais específica em que a fórmula é 206 menos 88% da idade, ou seja, 0,88 vezes a idade. Neste caso aqui, eu já substituí para vocês, vai dar 50 anos, 50 anos é a idade da pessoa. E, fazendo o cálculo, resolvendo esta matemática, nós chegamos, então, a 162 batimentos. Ou seja, pessoal, teoricamente, por estimativa e por esta fórmula, 162 batimentos é o seu máximo. E vamos utilizar, então, o valor de 60 para repouso. Eu não tenho 3 dias de média, os últimos 3 dias ao acordar. Esta pessoa não tem esse dado para me informar. Então, eu vou utilizar a literatura, que me dá suporte, para utilizar, então, entre 60 e 70. Eu optei por 60. Fazendo esta conta para encontrar a frequência de reserva, ou frequência de trabalho, ou frequência de treino, tanto faz, nós vamos encontrar, então, o valor de 102 batimentos. Significa o que isso, pessoal? Significa que esta mulher de 50 anos tem 102 batimentos para treinar, que é o seu máximo estimado, menos o seu repouso, que também é estimado. Muito bem. Agora, fazendo isso naquela fórmula que eu passei na tela anterior para vocês, a intensidade vezes a frequência de reserva mais a de repouso, nós temos a quantidade de batimentos para esta intensidade. Nós colocamos como exemplo, galera, 80 a 90%. Então, eu vou substituir aqui para vocês. 80% é a intensidade que eu quero, uma das faixas, a parte primeira da faixa, 80 vezes 102, que é a reserva encontrada do máximo, menos o repouso, mais 60, que é o repouso. A pessoa carrega o seu repouso, ela carrega uma quantidade de batimentos durante o seu dia. Então, nós somamos elas. Quanto que isso dá? Eu já arredondei, tá, pessoal? Já arredondei para 142 batimentos. Fazendo isso para 90%, nós vamos encontrar, então, também já arredondado, tá, galera? 152 batimentos. Vejam bem, então, agora. A zona-alvo de treinamento para esta mulher, de acordo com aquela fórmula, utilizando estes valores que nós encontramos aqui, é entre 142 e 152 batimentos. Se, por exemplo, eu prescrever um treinamento intervalado, e durante o estímulo, que é de alta intensidade, esta pessoa estiver dentro dessa faixa que você prescreveu, muito bem. Você está de parabéns, porque você conseguiu fazer com que essa pessoa atingisse a zona-alvo de treinamento, e está correto, porque você utilizou dados fidedignos da literatura. Então, pessoal, quando o profissional não consegue ter em mãos, por exemplo, dados de um teste, como uma ergoespirometria, que seria muito interessante, seria valioso, você pode utilizar estes dados que dá, sim, segurança e credibilidade na prescrição do exercício. Beleza, galera? Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários, que eu vou responder com o maior carinho. Muito obrigado pela atenção de todos, um forte abraço, e até o próximo vídeo.